E aí galera, beleza? Tranquilidade? Trazendo mais um jogo para o nosso canal e dessa vez é o Mortal Kombat Shaolin Monks, galera. É, jogar esses PS2, filho. Lembrando que os games de PS2 vai estar na playlist do PS2, beleza? Então se você não for inscrito e não quer perder mais o conteúdo, se inscreve no canal e acompanha os nossos vídeos aí. Vamos lá, vamos junto. Vamos clarear um pouquinho aqui, bonitinho. Single player, co-op, versus, load game, opções e content. Vamos aqui, opções aqui. Vamos aqui em volume da música, vamos baixar um pouquinho. A voz eu vou deixar alta. Surround, melhor qualidade de som, Surround. A7. Ok. Não vou salvar, que eu tô com o memory card cheio. Single player. Vamos lá, galera, escolher o nosso herói. Aqui de cara nós temos o Kung Lao e o Liu Kang. Acho que eu vou usar o Kung Lao. Kung Lao. Temos a dificuldade normal e hard. Seria normal e difícil, mas eu vou normalzinho mesmo, né? Não vou apelar muito não, né, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. MORTAN GOREN! MORTAN GOREN! Pô, o filme eu achei maneiro, mano. Olha, eles estão agora no treinamento lá. Sub-Zero. Sub-Zero! Gage. Ele é o Ken, é o Ken, é o Ken, né? Pô, pode bater em mulher não, velho. Johnny Cage. Pô, mulher também bate bonito, hein? Nossa! Reptile. Reptile. Nossa! Nossa, velho. E o Ken? Pô, mesmo se não... Mesmo se salvou o cara, deixou na merda. Rancou a testa dele, né? Mandou dois capanguinhos de merda. Pô, que soco, hein, velho. Nossa! Esse golpe é clássico. Nossa! Nossa! Nossa, perdi o teste de dente. Coroinha bate, velho. Mano, isso deve doer se o cara comer uma feijoada, hein? Congulau! Caraca, da hora, velho. Toma! Escópia! Porra! Os dois contra eu. Porra, dá comendo bruta, malão. Nossa, arrangou a costela. Esse é o fatal do Motocombat 4. Joguei no Nintendo 64 PS1. Nossa, que joelha tona, mano. Sentiu, hein? Porra! Caraca, velho. Que animação galáctica, hein, mano? Nossa, transformou de mulher. Nossa, velho. Agora levanta mais, não. Chamou ajuda. Gol Dime, quer valer? Sabia, velho. Nossa. Esse aí, pra derrubar só na bala, hein, mano? Boa! Não tinha arrancado a testa dele? Nossa, Johnny Cage sempre se ferra, né, mano? Só o sainho, ó. Olha, animação da hora, hein, mano? Caraca, animação da hora, mano. Ih! Escorregou. Descorregou feio Lembrando que eu estou jogando no PS2 Beleza? Não estou jogando emulador Então o gráfico estiver um pouco fraco Me perdoem que o PS2 é um aparelho Já um pouco Vamos dizer um pouco antigo Vamos dizer assim Mas tem jogos muito bacanas Eu quero trazer o máximo De jogos do PS2 para a galera conhecer Quem não conheceu Bacana O gráfico é bacana Eu gostei do gráfico Eu acho que é bonito Claro, se eu estivesse só jogando Sem capturar a imagem O gráfico estaria melhor Os jogos perde um pouco de qualidade Quando eu estou gravando Porque a placa de captura divide a qualidade da imagem Tem abertura aqui do jogo Tem abertura aqui do jogo É arte ninja fi Ó como é que eu ando ó Agachadinho 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 Vem no talento Vem no talento Olha o ninja como é que anda Olha o ninja como é que anda Vem ai Vem os controles aqui Aqui agarra Ó, esse deve ser dica Esse deve ser dica Vem os olhinhos no escuro ali Ou foi sacanagem de mim Por aqui mano Caraca que escorregão bonito quem que que é esse Nossa mano 21 hits mano aqui Caraca, 29 hits, toma, e vai levando, e vai levando, 35, 30, vai pra 40, vai pra 40, levando, 40, 40, peguei, peguei, 44, nossa, 50, 50, 51, mano, é muito emendado, ó, nossa, acabou, acabou, rápido, aparece um, hein, Ah, não deu pra emendar, 59, mano, vocês viram, né, nossa, o jogo é muito da hora, galera, desculpa, se vocês estiverem escutando um barulho da chuva, desculpa aqui, é só chover aqui, velho, e meu computador fica perto da janela, então tá dando pra ouvir um barulho lá fora, tá, filha da mãe, O gráfico do jogo é bonito pra caraca, velho, pegar, iê, peguei o osso, mano, peguei um crânio, agora tô com um crânio na mão, Mano, isso que é apelação, hein, o cara me levanta, mano, Nossa, velho, 22 gente num malandrinho, num malandrinho, cê é louco, fio, vambora, próxima fase, Caraca, caro, tchau, 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 tchau Os bichos também querem combate também, viu? Os bichos também querem combate também, mané! Nossa! Nossa! Bicho tão resistente, hein? É arte ninja pura, velho! Ó, ó, ó! Ó! Ó, calabunda! Ó! Nossa! Fala! Fala! Ó! 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 Só nas portas, fico! Fala! 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 Vou tentar jogar ele nesse fogo aqui. Eu quero que ele venha em uma mão. Eu quero que ele venha. Você é louco, filho. Ah, ele tem, jogou só com um. Vamos lá? Quando multiple enemies... Caraca, galera. Caraca, mano. Olha só. Nossa, tem muito golpe novo, mano. Nossa, mano. Olha, mano. Escolacho que é o DNA, mano. Se liga. Olha, depois vocês falam que eu não escolacho bonito. Olha só. Ah, é? Ah, filha da mãe. Olha. 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 Que bonita ta bom. Olha que bom. Lindo, ó. Ah, moleque! Eu sou destruidor, mano. Vem, pode vir mais, pode vir mais, não. Oh, oh, mano. É aqui, mano. Como vocês falam que o Siné é bonito, mano? Oh, nossa, esse jogo é muito pirado, mano. Porra, meus como, mano. Achei girando alto. Toma, toma. Ah lá, velho. Como é que vocês falam que esse jogo não é maneiro, mano? Teste para cardíaco, filho. Existe? Como assim existe? Aqui eu estou voltando, né? Novo conceito de arte. Ah, tá. É para lá mesmo, hein. Estou levando no crânio. Estou levando no crânio. Estou a cargar no crânio. Eu acho que isso era o treinamento, né? Eu acho que isso era o treinamento, né? Ali eu perco sangue. Ali eu perco sangue. Finalizei o... Toma, soltarão. 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 Caraca, mano. Que isso, velho. Que como bonito, mano. Toma, soltarão. Nossa. Eca. Eca. Johnny Cage. Essa fase lembra do Mortal Kombat 2. Essa fase lembra do Mortal Kombat 2. Finalizei o cara bonito, mano. Olha só. Não, 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 não. Fechei o cadáver, fi. Sai. Já era, finalizei a criança, mano. Bora, vambora, tá bonito. Caraca, maneiro, fica tipo em 2D, né, mano? Nossa, velho, muito bacana. Porra, jogaço, mano. O que é isso aí, mano? O que é isso, cara? Como lembra? É o Reptile? É o Reptile? Caraca, eu acho que isso não estou, mano. Ele está aqui em algum lugar, mano. Ele está invisível. Eu acho que voa, filha da mãe. Me larga, viado. Me larga. Caraca, como é que eu não caí? Eu estou onde? Nossa, eu não caí por sorte, velho. Eu não caí por sorte, mano. Eu não conhecia, eu já vi falar já, mas nunca tinha jogado, mano. Vou jogar esse jogo aqui pra testar e mostrar pra galera também, né? Mas, porra... Caraca, velho. O jogo é muito maneiro, mano. Tem que ir pra onde? Pra cá, gente. Pra cá, né? Não, pra cá não. Aqui é voltando. Nossa, velho. Quase que eu caí. Seria pra cá mesmo. Ah, aqui. Caraca, não. Eu vi o Papai Noel passando lá em cima. Sem sacanagem nenhuma. Pô, volta um pouquinho o vídeo. Assim que eu cheguei aqui, mais ou menos, ó. O Papai Noel passou lá no céu, lá, ó. Sem isoação, mano. Vocês podem voltar e se envolver. Não, mas bacana que você aplica os combos. Esse cara aí. Ah, só tá de enfeite, só. Ah, só tá de enfeite, só tá de enfeite. Ah, 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 só tá de enfeite. Opão está começando a ficar mais apelado, mano. Fatalchic! Caraca, esse é louco, mano! Olha só! Fatalchic, velho! Nossa, virou carne moída, mano! Nossa, mano, esse é novo, hein! Tá defendendo, mano! Sacanagem! Olha como que eu andei, mano! Olha! Como é que pega aquilo ali, mano? Não dá pra pegar aquilo ali, não, né, velho? Vamos, vamos seguir! Caraca, jogaço, velho! Ah, cheguei o acampamento dele! O que que eles estão fazendo ali? Nossa, que viadagem, mano! Um cara tá chupando o outro ali! Comendo, olha lá! Um comendo o outro, olha lá! Ah, como assim eles estão se comendo, mano? Não entendi, será que é o acasalamento deles? Ih, pra cima de mim não, Juvenal! Um cara tá chupando esse combo, mano! Um cara tá chupando esse combo, mano! Um cara tá chupando esse combo, mano! Nossa, mano, se liga no meu combo, velho. Vou bater no recorde de combo, porra. Ah, 90 de combo, mané. Chora na minha. O que mesmo é, se colheram com fogo? Caraca, 90 de combo que eu mandei, mano. Cadê? Aparece aqui o máximo de combo. Best combo, olha lá. Best combo, olha lá. Experiência, 7100. Total kills, 28 babacas que eu mandei pro saco. Tem até o mapa, mano, olha lá. Best combo, 90 combo, mano. Caraca, chora na minha, velho. Como assim, velho? Olha, basic movements. Nossa, dá pra... Combos, especial combos. Ah, são aqueles combos que eu fiz lá. Ah, você tá fazendo isso aqui, ó. Finaliza com R2. Três vezes o quadrado e R2 no final. Vem aí, seu Jotarão. Eu vou treinar um novo bombo novo. Nossa, o cara me tirou. Nossa, velho. Vem de não, palhação. Caraca, muito maneiro, esse jogo é muito maneiro, velho. Olha só, velho. Porra, humilha os caras, mano. Olha só, velho. Olha só, mano. Olha só, velho. Oh! Oh! Chora, filho! Chora! Chora! Chora, papai! Chora! Mano! Que isso, mano? Esse jogo é muito doido, velho! Preciso resolver um puzzle para passar nessa área. Oh! Oh! Me larga, piado! Ah, entendi! Tem que jogar um cara aqui, oh! Calaca! Eu tenho que jogar um cara ali, velho! Eu tenho que jogar um cara ali, velho! Eu tenho que jogar isso com uma bactação. Usa uma fone para que você tenha um cara ali no跟你. Cala! Usa uma fone para que você tenha um cara ali no 分, quem vai fazer uma frente do que você tenha um cara ali no que você tenha um cara ali no que você vai! Mais segredos são disponíveis se você usar o apoio de um alívio. Mais segredos são disponíveis se você usar o apoio de um alívio. Como assim? Mais segredos são disponíveis se você usar o apoio de um alívio. Os inimigos também podem ser usados para permitir você progredir. Coloque um inimigo na parede à esquerda para escapar dessa área. Mais segredos são disponíveis se você usar o apoio de um alívio. Mais segredos são disponíveis se você usar o apoio de um alívio. Mais segredos são disponíveis se você usar o apoio de um alívio. Mais segredos são disponíveis se você usar o apoio de um alívio. Mais segredos são disponíveis se você usar o apoio de um alívio. Mais segredos são disponíveis se você usar o apoio de um alívio. Mais segredos são disponíveis se você usar o apoio de um alívio. Mais segredos são disponíveis se você usar o apoio de um alívio. Mais segredos estão disponíveis se você procurar a ajuda de um alívio. Os inimigos também podem ser usados para permitir você progredir. Não todos os inimigos para a esquerda. Agora eu tenho que entender. A mensagem não apareceu antes ali. Use o corpo do inimigo. Será que você é o chefe agora? O cara ali é feio pra caraca hein brother. Isso aqui é pra quê? Ativar. Ah não, é pra salvar o jogo. Salvar o jogo aqui velho. Deu que memória é caro aqui. Vamos ver aqui. Tem espaço, pô. Tá maluco? Ah, é muito azar né. O memória é caro que tá comigo. Tá comigo que eu digo, tá aqui perto de mim, tá... Tá cheio os dois. Ah, vou salvar não. Vamos continuar. Toma seus otarão! Use caution. Caraca, lixo! Como assim velho? Sai porra! Seu otário! Não me pegou! Caraca! Eu vi uma espada ali, mano! Seu otário! Não me pegou! Caraca! Eu vi uma espada ali, mano! Sai! Sai! Sai saindo! O cara é grandão! Vaza! Sai saindo! Sai saindo! Muito lento, filho! Eu bato e sai! Ó! Ó! Muito lento, mano! Sai! 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 Com o bem esse otário aqui, ó! Vou lá! Volto! Sai saindo! Muito lerdinho, ó! Tô aqui, seu otário! Sai saindo agora! Agora eu volto! Uhul! Agora eu saio saindo agora! Ah, viado! Me larga! Ah lá! Perdi sangue dele! Agora eu levei ele! Agora eu levei! Ih, alá! Ah! Alá, mano! É por causa do que o otarão ali! Sai! 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 Ihul! Toma! Fechei seu cadáver, seu otário! Seu otário! Finalizei você, seu otário! Finalizei ele, mano! Só lamento! Galera, esse aqui foi o jogo Mortal Kombat Shaolin Monster do PS2, galera! É, eu vou fechando o vídeo por aqui! Muito obrigado quem assistiu aí! Não deixe de avaliar o vídeo, galera! Deixar o seu parecer aí que vocês acharam do game! Quem jogou esse jogo, comenta aí! Eu, sinceramente, conheci esse jogo agora! Mas eu achei muito bacana! E recomendo, velho! Sinceramente! Muito divertido! Eu não pude salvar porque eu esqueci de trocar o memory card, mano! Mas não tem importância, não! Depois eu jogo aqui de novo! Vai ser um prazer chegar a essa missão aqui de novo! Então, galera! Muito obrigado por estiverem olhando o vídeo aí! E deixem nos comentários se vocês jogaram! Querem indicar algum jogo pra me mostrar aqui? Algum jogo difícil do PS2 aí pra vocês verem sofrendo? Pode deixar na descrição aí! Pode deixar nos comentários que eu vou estar debrulhando o jogo com vocês! Valeu! Tamo junto e misturado! Falou, galera! Até o próximo vídeo!